Cada dia a mais, as pessoas procuram por oásis, paraísos harmoniosos e exclusivos em meio à rotina urbana, buscando uma solução para reequilibrar o que há de mais importante, o seu bem-estar. Apresentamos o Isla, seu oásis particular. Com design contemporâneo e sistema modular, o Isla se integra facilmente aos ambientes, criando novos espaços customizados. Acabamentos sem parafusos aparentes tornam seu design clean e moderno. O Isla é um produto que garante conforto e proteção contra intempéries, escoamento d'água bilateral através do tecido. Sua calha coleta água conduzindo-a até os postes, sendo iluminada através do sistema inferior de escoamento. A iluminação perimetral de LED embutida no perfil, trazem o conforto visual. Possui uma gama de tecidos e cores de estrutura, que possibilitam várias combinações e a personalização de ambientes únicos. Elementos que se integram ao Isla permitem fechamentos laterais, criando um espaço exclusivo. A linha Slim Line se integra ao design do Isla, oferecendo diversos tecidos, entre eles, a tela mosqueteira. O revesto brise deslizante proporciona uma separação fluida entre ambientes. Através do seu sistema articulado, o revesto brise camarão garante versatilidade para deixar seu Isla ainda mais íntimo. Sempre alinhando tecnologia e cuidado em cada peça produzida, a Stobac é sinônimo de excelência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL